Quero beber o mel de sua bunda Pascar um beijo na sua camba xia Quero embrenhar no meio da mata virgem com minha gatinha Estou apaixonada Gostou, Brito? Gostou? Eu mais que gostei, eu amei! E aqui, eu me arrepiei toda aqui, de bel forró, chacurici Amei a surpresa! Até que ele canta bonitinho A Deise está se assanhando com os homens dos outros, vaca Ele canta bonitinho, mas a cara é de cão Alô? Quem é? Sou maruca, vai te ver Eu não vou negar Você é meu pão, você é meu pão, você é meu pão Você é meu pão, você é meu pão Você é meu pedacinho do céu Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar O pão de mel A coisa do céu Eu não vou negar Não é? Mãe! Pode continuar, putinha Está ralhando esse mance Maria Dá pra porra Mãe, pelo amor de Deus Eu quero saber o que é isso Você está vestido o que? Você é diarista do inferno? Por amor de Deus Isso daqui É tesão Tu sabe muito bem o que é isso Tu não pode me criticar Tá? É esse fogo que vem subindo Que vem subindo Quando eu encosto no vírço é isso que acontece, mãe Parece que eu fiquei assim desencapado Ah, é mesmo? Porque a cara deu cor de serpento, né? Ô, sogrinha Desculpa que assim Na frente da senhora Perante a Jesus Cristo Mas assim Eu sou doido no Sofia É louco mesmo É louco Entrou uma coisa lá fora O povo autista é feio E por causa de que Que está usando essa fantasia ridícula, filha? Posso satisfazer a fantasia sexual do meu gato Ai, me arranhou Cadê o Toixinho que estava aqui? O gato comeu E cadê o gato? Foi pro mato e o mato pegou fogo Que isso? Ai, a minha festa vai ser muito linda Vai ser a Marlene do mundo Vai ser seu aniversário Viu, senhor? Suzy Brasil Brasil A rainha do Rodoanel Que vê de Mato Grosso Passando com a Pina Grande Pegando um atalho pro Botucatu Eu mesma Em carne e osso E longo seco Jesus Mulher de Deus Estava morrendo só da doce Dá cá um abraço, viada Gente Garoto Você não mudou nada Que pena Desculpa Desculpe interromper Mas assim Se conhece da onde? Frite de Deus Essa aqui é a Suzy Brasil Eu trabalhei de faxineiro muito Usando a boate que ela fazia Show, não é, Suzy? Faxineiro só não, né? Você fazia juntudo Aqui, aqui, aqui Trabalhei muito em boate também Muito boate Holiday Gruta Azul Gruta Azul Vermelho 27 Rua Alice Tempo bom Saudade daquele cheiro de Saudade Muito obrigada Eu só tenho que te agradecer Porque você acabou de alimentar A família de pulga Que tem atrás da minha orelha Gente, eu tô soltado Quem gerir Viu-se trabalhando Numa boate Cheguei Manda, me coloca no cabide Que eu tô passada Só Suzy do céu Mas que saudade Eu amava Viu, gente Ai, meu Deus Gostou? Tu farou que saudade Que isso? Tu não tem vergonha No meio da tua cara Não, tu tá cantando Outra mulher No meio da minha casa Não, peraí, gatinha Quer dizer, garota Sei lá o que que é Tu tá entendendo tudo errado Tá? Brity, desce da van Não viaja Quem vai descer da van é ele Pode descer da van Vaza Ô, Brity Mas e seu navessado Que eu tô preparando pra você, Brity? O que tu vai preparar agora É o verório Pra comemorar a morte Do nosso relacionamento Porque acabou, morreu Vaza daqui, ó Licencinha Que eu vou ao banheiro Onde eu vou ao banheiro? Vai, vai no banheiro Pera, aproveita Puxa, descarga E desce junto Oxitara dos infernos Vem que se repara Vai encender a menina Não fala comigo agora não Que eu tô nervosa Tanta pessoa no mundo Pra me apaixonar E eu parei em você Eu fiz só me arrepender Ai, ó Aqui é a chave do banheiro Vai, rápido Vai, vem, vem O que que houve quando pira? O que que houve? Toma pernada ou sacia? Ô, sogra Essa vida é injusta demais A Brity entendeu tudo errado Ah, gente Tadinho Certeza que deu merda Qual é, meu camarada? Quem já viu eu me chorava Toma jeito É frouxo, hein, véi Frouxo essa rodela Deixa eu te falar Tá precisando tomar um banho Que tá Quando você fez aqui, ó Sentiu ardido aqui no meu A coisa da asa Tá? Ó, eu tenho um comunicado Pra fazer, família Pode? Decidi Que eu e o Vício Nós vamos ser os noivos da quadrilha Eu vou ser a noiva A noiva cadastra Peraí Nanananá Nananica Nanica Nanica Quem vai ser os noivos sou eu e meu amor Gracinha Vem Para Não vou ser noiva contigo Tá? Porque se nem namorado tá funcionando Não vou ser noiva aí mesmo que não vai fazer nada Ah, para com isso, por favor Ah, porra Sabe que fica uma mano Uma trola moreira Por favor Aqui, deixa eu chorar Maico Pode preparar pra iriste Tá Tá com aquelas músicas sertanejas que o Vilso mandou Maravilha Sertaneja não Eu não gosto de sertaneja, Gracinha Eu não gosto de sertaneja Ele me broxa Muito broxando Ela fala mesmo Não tem jeito Olha, a boca tá pesada Ô mãe vai ter que dar um jeito de completar o selo Meu Deus, o selo Ai Ai, meu Deus Maico, pobre, irmão Tudo bom? Menina Menina, o negócio do selo Ai, o negócio do... Mãe, mãe, tá vindo mais motivo para a pânico Fica calma Gente, cadê Vilso? Que tá aqui? Fala, fala Oi, gente Escrubre, eu não gosto de não perder a cara dos outros Nós tínhamos bater um barro ali Eita, cadê meu feijãozinho Quer dizer, meu pedacinho de carne Meu baião de dois Parapõe, macho feijãozinho tropeiro Faz isso Ô Maria, vamos parar, vamos sossegar com a tica que o namorado é meu, hein? Ah é, mas... Ah, porra, o susto é meu, cacete, eu leio de nada, turipira Eu tava com a saudade do seu, minha gostosa Para, eu também Gente, casal é tudo igual mesmo, né? Não, no caso deles é bem diferente A cara diferencia Pois fique sabendo a senhora, dona Graça Que nós fez um perfil no Instagram, não foi, Vicky? Foi E as pessoas comentam que nós é uma inspiração para os relacionamentos Inspiração para os pessoal se manter solteiro, né? Não acredito, vocês fizeram o perfil do casal? Mas, gente, é de graça, cada um pode ter o seu, sabia? Aí o Maico não entende as coisas Ô Maico, e a ciumeira que dá? Querido, o que é o seguinte? A pessoa entra na minha página Que tu sabe que o povo é fogo Tem que dar em cima, dá em cima mesmo Aí ele clica na minha foto Aí ele vai lá direto pro direct Aham, direct pro hospital Boa ideia, viu, Brito? Boa ideia Boa ideia mesmo, querida Se um já assusta, imagina dois, né? A gente não dá conta, né? Olha aqui, Maico Ou você fica falando essas coisas Porque você não tem uma pessoa Pra falar no seu ouvido, assim Umas frases, tipo assim Eu te amo E ela quer ouvir, eu te amo Quero ouvir, eu te pago É, eu também Ô, amor Sabe o que eu tava pensando? Tive outra ideia A gente podia fazer uma tatuagem junta Tu tatuava a minha cara Eu tatuava a tua cara Deus me livre, guarde Você sabe o que é que eu faço tatuagem? Não vai pro céu, não, né, Brito? Ah Que? Que? Mas não tem essa preocupação, não, filho Porque você já não vai mesmo Nem ela Que chegou lá em cima Aí eu falo Desce lá embaixo Nossa, que adorei Eu entro Eles ficam maltratando a gente Ô, amor Ah, você tava pensando Assim, uma sugestão Tu não acha que a gente assim Devíamos ir lá pro meu quarto Porque a gente ficou um pouquinho Mais a sós Será? Mas eu fico assim, ó Paradinha Só esperando tu chegar Quando tu menos esperar Tu já tava lá dentro Eita Você não fala o trem desse, não Ô, Biti Já pensou? Nós tá lá dentro do quarto De repente Chegou uma pessoa E abre a porta E pega nós no pulo Nossa, quem vai dar um pulo Vai ser a pessoa, né Ah, por favor Ô, amor Não esqueça, né Eu acho que depois A gente fazemos um negocinho Então, beleza Tá combinado Tá combinando de fazer Um negocinho Escondida de mim Oi, mãe Qual o problema? Ô, amor Olha só Eu tenho a minha individualidade Carro de quê? Tu fica me contando As coisas que tu faz Do sexo na comoreira Claro Eu não faço sexo com o Moreira E não quero Tá? Safadeza aqui Porque na minha época Não tinha safadeza Ah, tá Não tinha, né, mãe Tu teve 14 filhos Eu imagino se tivesse Safadeza era o nome da camisinha E não tinha Vem cá Por favor Olha, aqui chegou Por que que você desligou De minha cara, hein Dona Brite Eu fiquei preocupado Com você, amor Com medo de me perder Relógio Vai perder os dentes Continuar aqui dentro da casa Porra Mãe Tá? Vai cantar o que tu fazer Vai falar daqui Ô, mãe Não tô entendendo Qual o problema? Nós somos duas pessoas Que se amamos Nós somos duas pessoas adultas Duas pessoas normais Onde tá o erro? Nós duas pessoas normais Com essa cara É duas pessoas normais Eu devolvo a pergunta pra você Se é pra ver Eu ligo o horário eleitoral Mas, mãe Meu Deus Você não pode falar assim, mulher